Olá meninas, vídeo rapidinho para vos mostrar como é que fiz as unhas de Halloween que estão no blog hoje. Esta é a mão direita, que tem bastante menos bling. Isto é um carimbo da placa que é a girl 002 e este é um carimbo da mesma placa com um escolhidozinho. Também usei vários destes desenhos aqui para a parte de baixo de algumas unhas. Tenho aqui as graves e aqui as mãozinhas. Ok, como é que eu comecei estas unhas? Este roxo é o Purple Professional 11 e apliquei-o nos polegares e nos mindinhos. A base desta unha, desta, esta e esta são marmoreados. E as cores que usei foram aqui o Roxo, numeroso, o Preto 18 e o Branco 32, com as bases. Depois usei o Orly, o What's the Password e o Orly, não lembro do nome, já vos digo aqui em baixo. Depois podem ver todos os produtos que usei, vão estar aqui listados na zona dos comentários. Ok, depois de estar o marmoriado feito, passei a top coat e fiz alguns retoques com glitter holográfico. Com o verniz holográfico, usei o Heads, Zeus, para o céu. Isto vê-se um bocadinho melhor nas fotografias, em algumas zonas aqui. Depois, este glitter, que esta tem por cima, é o Molon Pro da coleção nova. 206. Nas plaquinhas, temos aqui a Bruxinha e os Morcegos da Stampaholics. Também vos vou deixar o link aqui em baixo. A Bruxinha, tenho aqui. E os Morcegos, aqui. As placas são, então, a QA002, a SP02, vernizos. Purple 32. Purple 18. Purple 11. Orly, What's the Password? O Orly, que não me lembro do nome, mas vai estar aqui em baixo. It's Olimpo, Zeus. Molon Pro, 206. Os decalques, são da Born Pretty Store. Vem numa cartela assim. Como podem ver, já tirei aqui alguns. Foram os que usei. E as Rhinestones, são também da Born Pretty Store. E vem assim, numa rodinha, as cores. Usei estes amarelos. Aqui. E os básicos, prateados ou brancos, aqui. Para segurar as Rhinestones, só porque eu tenho suficiente, duas camadas. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau. Ah, ainda não me fui embora. Fica aqui a abobrinha, o crochê que a minha mãe fez. Que fofa. Tchau. Buu. Bêpê. Música The shadows dissipate The bulbs roll away We lord the fortunate After the torment Wish number only spends After the torment We lord the fortunate After the torment We lord the children We lord the id